Mas que vida à toa que mamá tá boa! Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia na luta contra o fascismo, a corrupção, a imbecilidade e as estupidezas. Alegrias, alegrias! Eu comecei cantando uma marchinha de carval muito antiga que dizia que mamá tá boa. Mamá tá boa! É o que vive acusando a todos nós progressistas, os robôs humanos e eletrônicos. Acabou a mamata! Acabou a Lei Rouanet! Agora vocês estão chorando porque acabou a mamata! Ridículos, cínicos, hipócritas! Tá aí a mamata! A compra de uma mansão de seis milhões de reais em Brasília pelo senadorzinho Flavinho Bolsonarinho. Por mais que se queira tampar o sol com a peneira, abafar o caso Queiroz, Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Jair Bolsonaro, gabinete de ódio e se explode como tumor, como furúnculos à pele da república. Que mamata boa! Alguém me explica como é que um homem público ganhando um salário de 33 mil reais por mês compra uma mansão de seis milhões e cem mil reais. Curiosamente um valor similar ao que o Ministério Público denuncia que foi desviado do dinheiro público através das chamadas raçadinhas, que não passam de furto, desvio do dinheiro do nosso imposto, do meu imposto, do seu imposto. dinheiro. Seis milhões e cem mil reais na compra da casa. Mas como a gente é povo, esquece de uma coisa. Porque povo é muito simples. Bota lá um sofá, bota uma cama e vai dormir. Tem que imobiliar a casa toda. Tem o custo com toda a decoração. Um decorador para uma casa dessa não cobra menos do que cem mil reais para fazer o projeto de decoração. Sem contar os móveis, os armários, toda parafernália que tem que ser colocada numa casa de luxo dessa para receber seus acólitos. E de onde vem esse dinheiro? Diz lá o nobre senador que vem da venda da loja de chocolate. Porra, que loja de chocolate que rende, hein? Num mês vem de oitocentos e cinquenta mil reais de chocolate. Uma lojinha. Oitocentos e cinquenta mil reais de chocolate. E quando é vendida em tempo de pandemia, onde ninguém gasta dinheiro nenhum, onde as lojas estão todas fechadas, onde não há investimento, ele consegue vender a loja de chocolate por milhões de reais. Encontra quem compre. Somado a isso, um empréstimo cabuloso de três milhões de reais feito pelo BBR. Em melhores condições de financiamento do que para qualquer outro tipo de cliente. É uma mata boa. Vocês querem uma mata melhor do que essa? Em menos de dois anos no Senado, o sujeito compra uma casa de seis milhões e cem mil reais em Brasília. Logo ele, que vem de uma família que nunca roubou, que nunca teve grandes posses, nunca teve fazendas, nada. De repente saca do bolso seis milhões e cem mil reais. É mamata. E é mamata boa. Então a gente devolve aqui agora para todos os robôs humanos e eletrônicos a mamata boa que vocês vivem nos acusando. Se há mamata, há mamata nesta familícia. Por que o Queiroz depositou oitenta e nove mil na conta da Michele? Por que se comprou tanto leite condensado e iogurte superfaturado? Por que o presidente gasta milhões no cartão corporativo? É mamata. Se é mamata, é mamata boa da parte desse governo neofascista que tomou conta do país. Que mamata boa, hein militares todos que estão agarrados neste governo? Não se pode falar dos militares, né? Afinal de contas, são eles que comandam o Brasil. Eles é que dizem se a gente é cidador de primeira classe, de segunda classe. Eles é que dizem como tem que caminhar a república. Eles é que dizem se temos que entregar o Brasil totalmente aos Estados Unidos ou se vai deixar um fio de cabelo pra gente. Não adianta criticar militares. Eles fazem parte desse sistema. Sempre fizeram parte do sistema antipopular de repressão do povo brasileiro. Então esquece os militares. Eles estão na mamata, já estão na mamata descaradamente. Já não tem mais pudor. Mas a mamata agora revelada é a mamata, mais uma vez revelada, a mamata do senador Flávio Bolsonaro. Que notícia interessante. É de mamata boa. Só dói quando eu rio, mas eu rio. 6 milhões e 100 mil. Uma casa. Uma casa. Você que comprou seu apartamento dois quartos e uma sala pra você, sua mulher e filhos, que tá tendo uma dificuldade imensa, que tá sendo ameaçado de ser penhorado porque não consegue pagar a prestação do Bradesco, da casa própria. Acha ótimo, não é? Bate palma. O senador acabou de comprar uma casa assim, num pum, por 6 milhões e 100 mil reais. É mamata. É mamata. É assim que caminha o Brasil. Ainda vem o Paulo Guedes, num assomo de heroísmo. Não, as ofensas não me fazem mal. Ofensa? Então existe ofensa do presidente da república contra o ministro do planejamento. O ministro da economia. O que é isso que um presidente ofende seu próprio ministro? Bota ele pra fora. Por que que não bota ele pra fora, Bolsonaro? Qual é o jogo aí que tu não tem força pra botar ele pra fora? E qual é o jogo hipócrita e cínico teu, Paulo Guedes, que apesar de aventar todas as ofensas, tu continua no cargo e diz que só vai sair se empurrarem o Brasil pro caminho errado. Empurrarem o Brasil? Isso deve ser uma carroça, não? Então um carro quebrado. Vamos empurrar, vamos empurrar. Vamos empurrar. Você mesmo com esse termo reconhece que porcaria que está transformada a nação brasileira. Empurrada. Ou pra um caminho certo, ou pra um caminho errado, mas empurrada. Tem que ser empurrada. Que terrível, que vergonha. Tu não quer largar o osso de jeito nenhum, Paulo Guedes. Tu só larga tomando um pontapé no bumbum, posto pra fora a força. Quanto tempo você diz que não aceita mais, que não vai ficar, que não tem que que está sendo desprestigiado e continua. E por quê? Por quê? Porque a Casa Grande exige sua presença. Esse é o pacto nacional feito para um projeto neoliberal, antipopular, antinacional, anti-Brasil, comandado por você. E tendo por fantoche e marionete, o maluco, o psicopata, o que fala besteiras, mas que a familícia rouba. Mas que a familícia entra de cabeça na mamata. Ei, que mamata boa. Não é só do Flávio Bolsonaro, não. Pode ter certeza. É de todo o governo, incluindo os militares. Que mamata boa. É isso, meus amigos. E quando eles estão na mamata, a gente continua na luta. Na luta contra a corrupção. Logo, eles que vieram dizendo que eram contra a corrupção, que iam limpar a corrupção, primeira oportunidade de abraçar o centrão de Roberto Jefferson. Estão aí distribuindo cargos e dinheiros à vontade para se manter no poder. Nomeando generais e almirantes para os cargos-chefes, que eles não têm nem competência para isso, contanto que sustentem esta crápula, esta canalha no poder. Seja lá como for, com muita alegria, digo, que mamata boa, hein? Mas já dizia a palavra, não há nada escondido que não seja revelado. Aliás, não dá para esconder uma mansão com 1.100 metros quadrados de área construída em Brasília. Então, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.